Olá pessoal, só um momentinho, olá, boa tarde para todo mundo aqui, tudo bem com vocês? Bacana? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre simplificando interface, sobre Calme Technology, ok? Vou apresentar primeiro, meu nome é James Italiano, trabalho há 14 anos no mercado digital e sempre trabalhando na parte de design, trabalhei no início com web e desde 2007 eu trabalho com mobile, criando aplicativos, já trabalhei para Nokia, para Samsung, falta só a Microsoft que é o outro sistema operacional que tem sido bastante utilizado. Também trabalho como consultor dentro do design, a minha área específica é Interaction, UX e também sou professor, tanto de universidade, faculdade, quanto também de pós-graduação, ok? E sobre Calme Technology, esse conceito, o que traduz muito isso é a essa frase do Mark Weiser, que é considerado o pai da Calme Technology, né? Que as mais profundas tecnologias são aquelas que desaparecem. Quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa computador, pensa notebook, pensa esse tipo de coisa, na verdade, tecnologia, né? Se aparece no Fantástico Tecnologia, a gente imagina que vai ver alguma coisa com a internet. Porém, existem tecnologias que a gente talvez nem perceba que ela existe, de tão invisível que ela é. Como, por exemplo, a luz, a energia. Vocês pararam para pensar hoje que existe energia? Não. Ela é tão óbvia, ela é tão pervasiva, ela é tão invisível que a gente só sabe e percebe a presença dela quando ela se torna ausente. Paradoxal, né? A gente só sabe que acabou a energia quando ela, tipo, que tem energia quando ela acaba. Puh, e agora? O que é que eu faço? Né? A mesma coisa é a respiração. São, tudo bem que a respiração é uma tecnologia, né? Só se for biológica. Mas a energia, ela é uma, um exemplo que a ciência, não a ciência da computação, a tecnologia da computação ainda não chegou. Ela ainda não é tão invisível. Ela ainda é muito visível. Mas ela tem se reduzido, né? O celular é um exemplo disso. As pulseiras inteligentes, né? Vi que tem algumas palestras e workshops sobre computação vestível. Então, ela está começando a se tornar pervasiva. Às vezes, ela não demore tanto para se tornar uma energia, né? Como a gente tem hoje aqui, que é praticamente a gente, se a gente parar para pensar o quão invisível ela é, a gente vai ver que ela está bem distante ainda da tecnologia computacional. Ok? E realmente, a tecnologia, como falei, da parte computacional, tem desaparecendo, né? Cada vez mais. Comparado àqueles mainframes, né? Que era o tamanho de um andar, né? Que precisava de um avião para levar ele. Mas, é impressionante o como que elas têm falado com a gente a todo momento. Elas demandam da nossa atenção a toda hora. é impressionante. E não é apenas de um foco. É de vários focos. Ou seja, é do celular, é do tablet, é de várias formas. E dentro desses dispositivos, ainda mais vários aplicativos. Então, por mais que ela tenha se tornado invisível, mas ao mesmo tempo ela tem demandado muita atenção. Muita atenção. Quem aqui tem como a primeira interação de manhã é com o smartphone? Levanta a mão aí. Que é a sua primeira interação de manhã com o smartphone. E qual é a sua última interação? É com o ser humano ou com o smartphone também? Levanta a mão quem é com o smartphone. Né? Então, ela está no nosso... Porque ela demanda de atenção. Ela aparece mais com uma namorada ou um namorado carente e grudento do que um cara legal que chega lá e fala, ei, quais informações tem aí? Né? Ela tem sido grudado aí com a gente. E, para deixar as coisas um pouco piores, né? 2012, a casa, uma casa doméstica tinha em média oito dispositivos conectados à internet. Para para pensar agora na sua casa. Está em 2015. É... Vamos lá. Três celulares, smartphone, né? Teu, do irmão, da tua mãe. Aí... Vamos lá. Tem três. Aí um tablet. É... Um console, né? Um Playstation ou Sony. Um roteador. Ou um notebook, né? Um computador. E, de repente, algum outro dispositivo, né? Rapidinho, a gente fez oito. Pare para pensar na sua casa. Sua casa, hoje em dia... Quem aqui tem até oito dispositivos conectados na internet? Levanta a mão aí. Até oito. Quem tem mais de oito dispositivos conectados à internet? Né? Então, meu amigo, se você já tem mais de 2017, vão para 25. Ah... Tipo assim, hoje em dia eu ia brincar dizendo que o tênis... Até o tênis vai ser conectado. Mas isso daí é desde 2009. Né? Então, mais coisas vão estar. Que a internet e das coisas, que é outro tema que está sendo discutido. E vamos para 2022, que não é daqui a muito tempo. Serão 50. 50 dentro da nossa visão de tecnologia que é hoje, dentro da nossa alimentação de hoje. É quase dez anos. São quase dez anos. Então, certamente, se 50 vai aumentar ainda mais. E se continuar desse jeito, aonde as tecnologias vêm se multiplicando, mas ao mesmo tempo ela demanda de uma atenção cada vez maior, isso não vai deixar a gente feliz ou o nosso usuário feliz, né? Vai deixar cada vez mais triste. E cada vez mais preocupado com isso. Porque a gente continua tendo 24 horas por dia. Ainda não conseguiram ampliar nosso tempo. E a nossa carga horária de trabalho parece que só aumenta, né? Né? Se a gente ler livro dizendo que não, no terceiro milênio a gente vai trabalhar menos. Eu, pelo que eu vejo e observo, acredito que não tem sido isso. Ao contrário, a gente tem se tornado ocupado praticamente todos os momentos do dia, né? E isso traz algumas coisas e algumas doenças, ou algumas síndromes. Tem algumas aqui bem interessantes, né? Como, por exemplo, a depressão Facebook. Isso daí são doenças oficiais. Existem mesmo. Tá, pessoal? Por exemplo, a questão da depressão. Claro que são síndromes e conceitos que já existiam antes, mas foram feitas uma releitura adaptando para a tecnologia de hoje. Então, por exemplo, você vê lá seus amigos viajando, tirando foto. Isso já é comprovado que vai lhe dando uma infelicidade. Isso é comprovado. Porque você vai ter a questão da comparação, né? Porém, não é que você diga lá, inveja branca. Mentira! Tu tá com inveja, tu queria estar no lugar do cara. Tá entendendo? Lá dentro, lá dentro, fica poxa. E quando tu viajar, qual a primeira coisa que tu vai fazer? Fazer o cara ficar deprimido também, né? Um outro que eu acho muito legal, e eu posso confessar, eu sofro dessa síndrome, que é o síndrome do toque fantasma. Que é o quê? Você tá lá sentado, isso já aconteceu comigo, tá baseado em fatos reais, vamos ver se alguém aqui se identifica. E aí, de repente, eu sinto vibrar essa parte daqui. Aí eu, caramba, meu celular tá tocando. Aí, quando eu toco, não tem nem celular, meu celular tá na mesa. Alguém sofre aqui? Quem sofre, pode... Opa, não sou o único. É muita gente, né? Então, assim, por que isso? Na verdade, o fato de você ficar muito em pé, ou fica muito sentado, dá uns sinais, né? Aqui na tua perna. Só que, como a gente, nosso cérebro tá habituado a essa questão de vibrar, ser celular, a gente já incorpora na nossa mente que é isso. Sendo que, na verdade, não é. Isso sempre existiu. Um conceito mais legal, estudando isso de forma mais profunda, isso pode acontecer, os psicólogos falam, ou, na verdade, a parte de neuro, que isso pode acontecer quando tiver smart glass, né? O Google Glass. Aonde a gente vai estar tão acostumado a ver coisas aqui, quando passar um mosquito, a gente... WhatsApp, alguma coisa. Ou quando tiver sujeito, a gente vai começar, o nosso cérebro vai sugerir que é alguma coisa. Vocês entenderam? Então, é uma adaptação. E um outro aqui pra citar, que é o efeito Google, né? Que é o quê? É o fato de você, a gente terceirizar a nossa memória, né? Quantos aqui sabem mais de dez celulares, dez números de celulares? Quem aqui sabe mais de dez números de celulares de cabeça? Cinco. Quem sabe? Cinco. Quem não sabe nenhum? Quem sabe um? Da mamãe, né? Pois é. Então, assim, praticamente a gente só sabe um ou dois, no máximo cinco. Então, a gente terceiriza. E quem acha que esse negócio de terceirizar a memória é recente? Isso é muito antigo. Tem um conto grego que fala da escrita. Aonde a escrita seria uma forma de terceirizar a memória. E o pessoal ficou preocupado. E agora, né? A nossa memória vai estar enraizada na escrita. E ela... Mas como assim? Então, essa discussão aí, ela já é bem antiga. E, para aumentar mais ainda, quem é hipocondríaco vai gostar, que eu criei uma nova síndrome. Que é a síndrome do grupo do WhatsApp. Quantos aqui tem grupo do WhatsApp? Tem algum grupo do WhatsApp. Beleza. O que acontece? Você tem lá, né? Sua lista de amigos. E aí, um grupo aí no meio. E aí, começam as notificações. Pá. 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 E aí, você vai vendo que o grupo Família Silva é desproporcional ao número de notificações. E ele vai aumentando, vai aumentando. O que você faz aí? Quantos aqui já silenciaram um grupo? Todo mundo. Né? Quem aqui tem pelo menos cinco grupos silenciados? Beleza. Então, o que acontece? Você é tão demandado de informação, que você tem que fazer uma cisão. E como o WhatsApp não é inteligente ainda, você bloqueia. Qual é o bom disso? Você fica tranquilo. Mas qual é o ruim? Duas coisas. Primeiro, a sua mente, ela tem uma certa ansiedade interna. Não uma questão, tipo assim, que você nem percebe. É uma questão de que você sabe que tem informação ali que você não está vendo. Mas você colocou no silencioso porque você acredita ser irrelevante, pelo menos naquele momento. Porém, se tiver alguma coisa, uma informação interessante, importante para você, o que vai acontecer? Você não vai ser notificado. Porque aquela informação importante é diluída numa gigantesca nuvem de coisas inúteis ou coisas que não são relevantes para você naquele momento. E a gente perde. E a tecnologia ainda conseguiu, vamos dizer assim, traduzir isso de uma forma melhor. E o Calming Technology tenta não resolver, mas ajudar isso. Certo? Então, e aí tu silencia. E aí sobre Calming Technology, né? O conceito de Calming Technology é tecnologia sem estressar o usuário com sobrecarga de informação. Esse é o conceito central do Calming Technology, ok? Onde o conceito dele é bem simples. Tipo assim, ele não foi hipócrita, tem que simplificar, mas é muito complexo. Não, ele tentou trazer isso de uma forma bem interessante. Onde tem o centro e a periferia. O que acontece hoje em dia? Todo mundo quer colocar as informações no centro da atenção, né? Coloca isso, coloca aquilo, né? Tu vai fazer um aplicativo, vai fazer um site. Não, coloca isso na home. Não, mas isso também é importante. E aí eu vou fazer uma pergunta. Quantos aqui são designers? Levanta a mão. Quantos aqui são desenvolvedores ou analistas? Certo. Quem aqui é de alguma outra área tecnológica ou administrativa? Beleza. Então assim, essa nossa área, a gente sempre passa por isso, que é o poder de síntese. A gente praticamente é pago para criar, seja um layout ou seja um algoritmo. Mas a nossa tendência vai ser sempre o que é agora? Reduzir. Que o menos é mais. A gente ouvi isso há um tempão, né? Less is more. Mas isso vai crescer cada vez mais. Que é reduzir, reduzir. Então eu garanto para vocês que com o tempo, quem vai conseguir se destacar na criação de interface, seja a parte de código ou a parte de interface, é a questão de simplificar. Porque a gente já conseguiu poluir bastante, só que agora a gente vai ter que reduzir. E aí ele fala o quê? O Wazer. Que não é interessante tudo ficar no centro. Mas também não é interessante as coisas desaparecerem. Mas simplesmente elas estarem na periferia e apenas aquilo que é importante naquele momento ficar no centro. Então, por exemplo, eu estou aqui palestrando. É importante eu ver alguma notificação do WhatsApp? Não. O importante aqui é eu transmitir um conhecimento para vocês e potencializar aqui o slide. Mas a partir do momento que eu saio daqui, eu vou pegar um voo. Então aí já pode vir uma outra informação que é importante naquele momento. E aqui fica para trás. Mas é interessante ficar na minha periferia. Porque se eu quiser acessar alguma coisa da Campus Paria aqui, eu posso acessar porque ela é recente. E assim ela vai fazendo a transição. Esse é o conceito central, ok? De centro-periferia. Isso é muito interessante porque a gente pode adaptar isso para diversas áreas do conhecimento. E esse conceito é quando nossa periferia está funcionando bem, estamos sintonizados com o que está acontecendo ao nosso redor e assim também para o que vai acontecer e o que acaba de acontecer. Não é importante só saber o que está acontecendo agora, mas saber do entorno, né? E aí tem um exemplo fantástico, muito legal, que é o ruído do motor. Você está lá dirigindo, hoje em dia o seu motor faz um ruído, não faz tão grande. Agora se você tem um Fusca, certamente é só barulho. Agora se for um carro mais atual, ele vai fazer aquele barulhinho. E o que acontece? Ele é tão constante e que o seu cérebro praticamente tem o barulho, tem o ruído, mas seu cérebro praticamente apaga. Mas se começar a ter um barulho diferente, o que é que você faz? Você ativa a sua atenção. Vocês entenderam? Esse é o conceito perfeito. E assim como acontece com o motor, que é um negócio mega ultrapassado, a tecnologia também tem que trazer. Quando eu falo tecnologia informacional, que informa a gente. Onde a gente sabe que ali está acontecendo algo, que é a periferia, mas quando acontecer algum problema, pô, aparece ali. Como por exemplo, a chaleira, você deixa lá no fogão, ela está fazendo aquele barulhinho, mas quando ela está fervendo aí, faz aquele barulho que é um alerta maior. E tem vários exemplos que ele dá. Então a periferia é informar sem sobrecarregar. Ela é justamente uma costa larga e contextual. Agora, sabe qual é o mais bacana? Quando eu comecei a ver sobre Calming Technology, já faz bastante ano, bastante tempo, é que esse conceito é de 1995. Infelizmente, o Marco Eise já morreu. Um minuto de silêncio por ele, beleza. Mas ele trouxe um legado muito bacana, que é o quê? Trazer esse tipo de conceito que talvez não era nem uma necessidade tão grande naquela época. E hoje, ele é uma necessidade brutal, que é simplificar esse tipo de informação transitando de um lugar para o outro, de forma contextual. E falando em contexto, trazendo mais para a ciência da computação, existe esse conceito de context-aware. Quanto aqui conhece esse conceito, context-aware? Teve um workshop aqui sobre o context-aware muito bacana, esqueci o nome da empresa, mas é para cá, o workshop 3. E o que diz o context-aware? Através de sensores, coletar informações do contexto do usuário e retomar de forma adaptada. Então, por isso que o Calming Technology, ele é real hoje, porque a gente tem uma forma de entender os contextos dele, do usuário. Em 1995, não tinha. O GPS era caríssimo e praticamente era a única, vamos dizer assim, um sensor acessível para usuários comuns. Eu acho que mesmo em 1995, o GPS era o negócio mais restrito. E existem empresas como a Google, que já tem patenteado soluções que usam essa questão de context-aware, como por exemplo esse daqui. Aonde através do acelerômetro, que é esse gráfico aqui embaixo, ele vai reconhecendo a sua atividade e ele vai sugerindo ao aplicativo que você pode fazer naquele momento. Se você está caminhando, ele deixa ali a música. Se você está no trem ou se deslocando, arquivos, né? Claro que aqui é um exemplo. Se você está no caminho do trabalho, a sua agenda, chegou no trabalho, claro que vai te sugerir um Gmail, né? Mas vai sugerir algum aplicativo de produtividade. E a Apple também. Aonde essa daqui já é uma questão de interface, aonde também com acelerômetro. O que acontece? Quando eu ando, eu diminuo minha precisão, né? Para tocar. Se eu paro, eu consigo tocar. Se eu estou andando, ela diminui. E o que ele faz? Se ele descobre que você está andando, ele aumenta suavemente os botões para que você tenha uma maior precisão. Um outro fato que ajuda, né? A Apple Technology vir com tudo é a questão de as empresas alocando hardware dedicado a sensores, por exemplo. Isso daqui foi no iPhone 5S, onde um processador apenas dedicado a sensores, né? Claro que ele já estava pensando no Apple Watch, né? E outros parceiros como a Nike já estavam fazendo aplicativos para ele. E aí, esse contexto tem chegado não só a empresas, mas também até a nós. Por exemplo, esse aplicativo, vocês podem baixar para Android e iPhone, que é o SensorLog. Ele é muito interessante para você brincar, para você ter uma ideia relacionada à parte de testar os sensores do seu celular, né? E a maioria tem Android. Então, por exemplo, fazer uma apresentação aqui, no caso onde ele tem aqui os sensores em cima, então isso é legal para quem quer testar. E aí eu vou fazer um teste. Posso fazer um teste contigo rapidinho? Então, tu vai colocar ele no bolso. Agora levanta. Olha, ele já reconheceu. Ele pode caminhar. Está parecendo igreja, né? Está caminhando. Vamos lá, vem aqui. Então, aqui, ele vai caminhando. Se ele para, ele também reconhece. Então, esse padrão de acelerômetro serve justamente para reconhecer esse contexto. Entendeu? Então, conforme você mexe, ele vai te dando essa realidade. E ele pode ir adaptando, né? Então, isso daqui é um exemplo. Então, pode sentar lá. De novo. É, o celular é bom. Então, assim, obrigado. Valeu. Então, foi um exemplo aqui real mostrando que é possível a gente conseguir ter esse tipo de experimento. Indo um pouco mais além, tem o Moves. Não é mais esse ícone, mas eu coloquei esse ícone porque ele, eu acho muito ele legal, porque é um bolsinho de jeans e basicamente é essa a funcionalidade dele. Mas com flat design cortaram isso, né? Que é o quê? Ele não só, você pode brincar, mas como ele reconhece os teus contextos. Então, simplesmente você liga e deixa ele no seu bolso. E ele vai reconhecendo quanto tempo você ficou em casa, quanto tempo você caminhou até o carro, se você pegou um transporte, quanto tempo você ficou no trabalho. E ele vai reconhecendo. Eu já usei ele. Isso é fantástico para a namorada que é muito perseguidora, né? Então, estale o Moves, coloque no seu aplicativo, no smartphone do seu namorado e fique só pegando os dados. Então, isso daí é uma dica muito boa. E aí, a questão é o quê? É que você vai reconhecendo e ele vai entendendo o teu contexto. Ele transforma os passos em calorias em quilômetros. Então, por exemplo, você deu tantos passos hoje e ele reconhece e diz, caramba, com esses passos tu perdeu tantas calorias. Uma coisa legal é que se você quer criar um app que não, por exemplo, pô James, eu não quero criar um novo Moves, um reconhecedor de sensores. Ele tem uma API aberta. Isso é muito legal. Você pode ir lá e extrair os dados do Moves, do aplicativo com autorização do usuário e ser um desses apps que usam. De repente, fazer um app de emagrecimento e aí você pega os dados da caminhada, cria metas para eles. E aí, o que aconteceu? Mais uma prova aí que o pessoal está se interessando. Foi comprado pelo Facebook, começo do ano passado. O pessoal ficou meio assim. O Facebook disse que ia tomar conta da privacidade sem nenhum problema. Tudo bem. Outra coisa legal aqui é o Nest. Que é o quê? Ele é um termômetro, um gerenciador da temperatura da sua casa. Então, o que ele faz? Basicamente, você inicialmente ajusta o seu termômetro, que é ou para quente ou para frio. Ele tem uma interface muito bonitinha. Ele ganhou um prêmio de design. Bem bacana. E ele vai reconhecendo o seu padrão. E ele é bem discreto. Ele usa cores. Você pode setar no celular à distância também. E conforme as épocas do ano, ele vai aprendendo. E essa palavra, essa frase, é uma frase super importante que a gente tem que colocar nos nossos apps que usam o Calme Technology. Nosso app nunca pode parar de aprender. Para e pense. Hoje em dia, a maioria dos celulares, eles usam as nuvens para salvar o seu sistema operacional, os seus dados. Então, hoje, se você compra o seu celular, é só a carenagem que é nova. Mas o conteúdo ali, ele é o mesmo. Então, daqui a 20 anos, não vai existir nenhum ser humano que saiba mais sobre você do que o seu celular. Porque ele vai ver que existe um padrão que toda terça-feira, toda quarta terça-feira, de abril, você vai no sushi. E ele percebe esse padrão. E você sempre está com fulano e cicrando. E ele vai começar a antecipar. Isso é da meu medo. Mas a gente está deixando ele coletar essas informações. Daqui a 20 anos, ele vai saber muito sobre isso. Então, a gente vai dizer, você gostaria de ir no sushi? Aí você vai dizer, cara, eu nem precisava mais realmente. Acho que eu vou confiar nele. Acho que eu preciso de um sushi. Então, quem tem aí mente fraca, rapidinho vai conseguir ser sugerido pelas coisas. E aí, o que aconteceu também? O Google veio e comprou. Então, o pessoal está bem interessado nesse tipo de app, nesse tipo de tecnologia. Então, a gente tem o sensor log, Moves e Nest. E aí, o que acontece? O sensor log, aquele primeiro que eu fiz o teste ali, ele basicamente são dados. Dados por dados, uma brincadeira. O Moves, ele já é informação. Você vê lá calorias. Você vê lá os locais. Já o nosso último app aqui, ele já traz algo maior, que é solução. Então, o nosso objetivo, basicamente, é o quê? É coletar dados, transformando informação em solução. É esse o nosso objetivo. Então, os sensores vão coletar dados, vão transformar informação. E o final, que vai realmente ser interessante, é a solução. E hoje em dia, pense num app aí que você gostaria de fazer. Já existe alguém, em algum lugar do mundo, pensando a mesma coisa. Ou, vamos dizer assim, já está feito. E já tem cinco. E já está na Apple Store, e até para o Windows Phone. Então, assim, para e pense. Como é que eu vou fazer para diferenciar o meu aplicativo? Com text-aware e calm technology, é uma forma de diferenciar. Porque cria fidelidade. Porque o seu aplicativo, ele vai ficar te entendendo. Então, ele não vai te encher o saco. Ele só vai te encher o saco quando for realmente importante. E o calm technology tem a ver com isso. Que é trazer isso de forma visual. Porque a gente viu como reconhecer. Como transformar. Mas a gente tem que mostrar. E o calm technology é sobre apresentar essa informação. Então, aí, se eu perguntar para vocês, qual é a água quente e qual é a água fria? Não fica bem intuitivo? Bem óbvio. Simplesmente por causa da cor, eu já consigo diferenciar. Isso é uma aplicação de calm technology muito bacana. E como trazer isso para a interface? Isso daqui, por exemplo, é um app do Rise, que você seta o seu alarme. Ele é um exemplo legal de calm technology. E basicamente, ele traz a parte do background dele, o fundo. Ele traz como vai estar o céu naquela hora que você vai colocar. Se vai estar escuro, se vai estar chovendo. E ele consegue perceber isso. Ok? E aí, alguns princípios de calm technology. O primeiro, a gente tem que diminuir a tensão. A tecnologia deve exigir a menor quantidade da nossa atenção. E aí, um dos pré... Um dos subconceitos, vamos dizer assim, é a questão de não precisar usar tanta palavra. Você pode usar ícones, você pode usar cores, que a gente vai ver daqui a pouco. Você não precisa usar a escrita. Vocês estão entendendo? E é interessante a gente ter esse conceito bem enraizado. O segundo é informar calmamente. A tecnologia deve informar e acalmar. Porque já tem muita coisa. A própria vida é estressante. Não precisa fazer muita coisa para você ter problema. E a tecnologia não pode ser mais um problema na sua vida. Ele tem que ajudar a resolver. E a gente está vendo que não é muito assim. A gente achava que tecnologia ia deixar a gente um tempo mais livre, mas isso aconteceu? Não. Ela preencheu os outros espaços que a gente tinha. Porque agora a gente pode fazer tudo o que a gente quiser em qualquer lugar. Terceiro, usar a periferia. Então a gente já viu bem sobre isso. E usar o potencial. Aumentar o melhor da tecnologia, que é entender, reconhecer. E usar o melhor da humanidade, que é a linguagem intuitiva. A questão natural. E a gente, nós, como seres humanos, a nossa empatia é muito grande para algo que lembra a gente. Uma coisa que eu achei fantástica foi o Wally, aquele filme da Pixar. Como é que eu consegui ter uma empatia tão grande com o robô feito em 3D que nem falava? Vocês estão compreendendo? Mas porque tinha algo familiar que eu me via lá. Vocês estão entendendo? E a mesma coisa a gente tem que trazer para os aplicativos. Está começando alguns apps a trazer isso. A não falar, você fez algo errado. Não, é tipo, opa, você se meteu numa furada. Não, é se meter numa furada não. Isso é meio ruim para o usuário. Mas você vai colocar alguma linguagem coloquial que o usuário entenda na linguagem dele. Sem ser algo formalzinho como aquele erro do Windows. Erro fatal. Você fez uma operação ilegal. Meu Deus! Se a minha avó ver isso, ela vai dizer, pronto. Acabei com o mundo. Destruiu o computador. E isso já está acabando um pouco mais. Esses são os princípios. São quatro princípios. E as formas de comunicar, que são as técnicas, né? A gente tem aqui vibração, cores, interrupção, gráficos, pop-up, toque e alerta. A gente vai ver cada um desses. Primeiro, a questão da vibração, né? Que é basicamente o vibracol, né? Que falavam nos anos 90. Você lembra que falavam isso, né? Liga o vibracol, né? E isso daí não é usado só para celular. Por exemplo, esse dispositivo aí, você coloca por dentro da camisa. E é um imãzinho, esse quadradinho aí. E o que é que ele é? Ele é para ver sua postura. Então, toda vez que você se encurva, aí ele... Aí você ajeita. Então, para quem tem problema, ou quem precisa... E tem gente ajeitando a postura aí agora, né? Então, é uma forma inteligente. Sem precisar luz, sem precisar um som. Simplesmente uma vibração. Todo mundo pensa que você vive, né? Também não precisa ser tanto. Mas, na verdade, é aquele aparelho. E com o tempo, você vai adquirindo aquele hábito e você não precisa mais dele. Você empresta para outra pessoa corcunda, né? Então, assim... E ele não é só o quadradinho. Você pode colocar um imãzinho bonitinho aí para as mulheres. Ou pode ser uma pérolazinha. Então, é uma... É uma computação vestível. E é um dos conceitos... Eu tenho uma palestra que ela fala só sobre computação vestível. Esse é um dos conceitos. Computação vestível tem que ser bonita. Porque ela vai passar a maior parte do tempo visível do que você interagindo. Então, ela precisa ser esteticamente bacana. Outra é as cores, né? Com as cores, eu não preciso dizer... Aqui você correu tantos quilômetros por hora. Aqui você correu tantos quilômetros por hora. Não. Com a cor vermelha, eu já consigo mostrar no mapa. Esse é um app da Nike. Qual foi o momento de maior intensidade? Onde eu corri mais? Onde eu fiz mais esforço? Também da Nike, a Fuel Band. Pelas cores eu consigo ver se eu cheguei na minha meta ou não. Esse também é uma pulseira inteligente que é a Jalbone. Pela cor também ela te dá um feedback. Então, a cor também é uma técnica legal de usar. Interrupção. Interrupção é, por exemplo, se você está ouvindo, pelo menos num iPhone, algum dispositivo iOS, no fone de ouvido, e você tira o fone, ele para a música. E se você está ouvindo Bluetooth no seu carro e você desliga o carro, ele também desliga. Porque ele reconhece que, peraí, desligou aquele dispositivo, de repente ele não quer ouvir a música aqui, de repente isso não é interessante. E ele te dá uma escolha, mas uma escolha passiva, não simplesmente de forma intrusiva. Então, isso é um exemplo. Outra parte de gráficos, com gráfico você consegue mostrar muito mais do que palavras. Por quê? Por exemplo, aqui, isso aqui é um aplicativo de graça, é o 101 Sleep. O 101 Sleep. E aí, se você coloca ele perto de você, ele reconhece a qualidade da sua dormida. Ele vê se o seu sono foi profundo, quanto foi o sono leve. E isso é bom porque, apenas vendo eu consigo ver, caramba, eu estou dormindo bem, estou dormindo ruim. Poxa, eu praticamente, se for um gráfico assim, eu consigo ver que eu estou acordando praticamente de 10 em 10 minutos, ou me mexendo. E por isso que eu ando cansado durante o dia. Então, isso é importante a questão dos gráficos. Pop-up. Todo mundo odeia pop-up. Mas esse não é o tipo de pop-up que a gente vê na web, que aparece lá e você tem que fechar. Esse é um pop-up mais inteligente, ele é mais proativo, como tem no Android. Onde se você faz uma ação, e ele não chama nem de pop-up, chama de toast. Quem é desenvolvedor sabe. Aparece o toast ali por alguns segundos, e aí você pode apertar. Então, ele faz aquilo sem te perguntar, mas se você fez errado, você pode voltar. Então, esse é o tipo de pop-up que a gente tem que começar a utilizar. Deletou? Deletou. Mas aparece ali, durante dois segundos, se ele quer desfazer. É muito mais, vamos dizer assim, inteligente. O toque, ele é um som mais suave. Ou pode ser aquele som chato do WhatsApp. E vai te, realmente, trazendo isso para a tua cabeça e fazendo com que, quando começa a te encher o saco, aquele toque, ou você, por exemplo, uma forma de você acabar com a música, não sei se alguém já fez isso aqui, é colocar aquela música que você ama como despertador. Depois de um mês, meu amigo, tu nunca mais quer ouvir aquela música. Quando ouve a música, dá dor de cabeça. Então, eu estou falando aqui de toque, que é o negócio mais suave. Por exemplo, quando você coloca o carregador, ele faz o barulhinho. Pronto, você já sabe que tem um feedback. Você nem precisa ver nada. Ouviu o barulho, você já sabe que está carregando. Diferente do alerta. O alerta já é algo mais ali, na sua frente, na sua cara, onde você tem que, por exemplo, uma ligação. É algo que você tem que atender, não é um negócio suave. Uma coisa que eu acho que, de repente, poderia ser um pouco mais gritante, tem que estudar mais, que é a questão da bateria. Hoje em dia, praticamente, quando você vê, já acabou a bateria. Não sei se é que ele não consegue mensurar muito bem, mas eu acredito que a bateria teria que ser não toque, mas ser um alerta. Ok? Então, trazendo tudo, a gente tem aí os princípios aqui embaixo e a gente tem ali as técnicas. Que a gente pode utilizar uma, duas, três. A gente vai ver também algumas que usam mais. Alguns exemplos que já existem no mercado. Não que eles estão completamente perfeitos, mas eles estão no caminho, como, por exemplo, o YouTube, para mobile. Qual é uma coisa legal do YouTube? O YouTube, parece normal, é isso daqui. Se você desliza para baixo, ele fica o videozinho aqui, enquanto você escolhe. Qual o conceito de calma e tecnologia aí? Ele não é muito informacional, mas de movimento. Como assim, James? Você pode continuar rodando o vídeo, enquanto você busca o próximo. E se você quiser voltar, você vai simplesmente um swipe para cima e volta. Esse tipo de transição suave não te estressa. Não é um negócio que corta a interação. É algo que você tem algo mais fluido na sua interação. Outra coisa muito legal que tem a ver com o Contextualware e Calma Technology é o Google Now, que para mim é um dos melhores exemplos de Contextualware e ele está caminhando para o Calma Technology. onde são os cardizinhos que, conforme o seu contexto, ele vai te apresentando. Você está no trabalho e já te dá a sua sugestão de quanto tempo para ir para a sua casa e vice-versa. Se tem algum lugar legal para você comer, se estiver na hora do almoço. Se você vai viajar, ele já coloca o teu QR Code para você fazer o check-in. Tanto na parte mobile quanto web. E esse conceito de Google Now deu tanto certo que praticamente é o mesmo conceito que está sendo levado para o Shell Logs Inteligente. Praticamente, se você for ver o Android Wear, ele é praticamente o Google Now. Eles são cardizinhos, são apps onde é uma extensão do seu celular. E aí ele é mais simplificado, ele é contextual. Por exemplo, ele tenta trazer o visual, por exemplo, ali em cima de uma bola de basquete. Então, visualmente, você já vê que tem a ver com basquete. Tem a logo, não é muita coisa. Lembra do centro e da periferia? Esse é o centro. E as outras coisas estão na periferia. Entre outros, vestíveis. Então, esse é um conceito que tem crescido. E assim, a minha, não é muito aposta, porque está muito real. Que vai crescer mais ainda. Aplicar essas técnicas. Beleza, James, entendi. Vi os conceitos, até anotei aqui. Mas me dá um exemplo mesmo feito. Não algo do mercado, mas um conceito apresentado visualmente. Vamos pegar o Waze. Quantos aqui usam o Waze? Levanta o braço aí. Legal. Eu amo o Waze. Para mim, o Waze é um case de sucesso. De boa mesmo. Para mim, ele tem todos os conceitos que um app deve ter. Desde gamificação, até a questão de inteligência, de reconhecimento de contexto. Ele está evoluindo, não é perfeito? E aí, dentro dessa imperfeição, que eu tentei trabalhar a questão do Calm Technology. Que é o quê? Essa é a interface atual. Qual o problema dessa interface? Ela é uma bagunça. Porque ela traz diversas outras informações que deveriam ser periferia e coloca onde? No centro. Vocês estão compreendendo? Ele pega tudo aquilo que não é relevante naquele momento, na direção, e coloca ali. E a tela já é pequena. Por mais que você tenha um Galaxy Tab, a tela sempre vai ser pequena devido à distância que você vai estar e à rapidez que você tem que ver. Aí você vê um monte de gente tendo que ir lá na frente da tela para poder... Isso é perigoso. Isso não é legal. E aí o objetivo é... E se a gente pudesse simplificar? Se a gente pudesse dar um tapa nesse visual trazendo o Calm Technology? E o meu objetivo foi esse. Tentar traduzir para apresentar para vocês um caso de transformação do app antes do Calm Technology para depois do Calm Technology. Que seria o quê? Essa parte aqui. Acho que dá para ver bem, né? O que acontece? Primeiro, ali eu tenho muita informação. Então eu preciso selecionar o que é o principal. O que é o principal aí? São as direções. Dobrar, ir direto e tudo mais. A questão da rua também é interessante. De repente eu percebo que eu vou pegar aquela rua lá que eu acho que é esburacada. Ou, poxa, essa rua mesmo que eu tenho que dobrar para você não dobrar a logo anterior. E a questão do transo. Você quer ver, peraí, como é que está o meu caminho daqui até a minha casa? Está tudo vermelho? Hoje, para você ver como é que está o seu trajeto, o que você tem que fazer? Um pinch zoom, né? Você tira o zoom, dá um zoom out, aí você tem que ver aquele monte de coisa, caramba, um pouco vermelho, um pouco amarelo, um pouco vermelho, aí você deduz se vai, né, acho que está ruim ou não. E aqui, não sei se dá para ver bem, esse, um itinerário, aqui é um itinerário real, realístico, né? Aqui já é um direcionamento planificado, então consigo ver todo o meu trajeto, eu já consigo entender que, caramba, eu vou começar pegando mais ou menos o trânsito, vou pegar um trânsito pesado, aí depois eu vou pegar mais um pouquinho de trânsito, fico livre e termino com um trânsito mais pesado. Isso vai atualizando. Como é cor, que é uma coisa que chega mais rápido no olho do que um texto que você tem que traduzir, e você olhou para o canto ali do celular, você já entende como é que está o seu trajeto. A questão do horário, ao invés de colocar ali embaixo, que fica mais embaixo ainda, né, quando você coloca ali no meio do seu carro, coloquei em cima, que é onde tem uma visualização melhor, e já junto para onde você vai, que é de... porque às vezes você traça um trajeto para um lugar diferente, e você nem sabe, você vai caminhando e quando descobre não é. Ali não, pô, estou indo para a minha casa. Se eu quiser ver essa versão de mapa, é só eu dar um swipe da esquerda, no caso, para vocês, da esquerda para a direita, e aí eu vou ver isso. Então, eu não preciso de um botão, eu simplesmente arrasto, porque quando estou dirigindo eu não tenho muita precisão, e vejo, e volto para essa visão. E se eu quiser marcar algum ponto, é só fazer da direita para a esquerda. Então, por exemplo, vou mostrar aqui para vocês. Comecei meu trajeto, minha localização está ali embaixo, que é o pinuzinho, até usei o mesmo pinuzinho, e aí a próxima rua é essa. Está bem apagado, mas ela tem uma... não sei se vocês conseguem ver a silhueta da dobrar à direita. E aí eu começo a caminhar. Quando eu ando pouco, já daqui a 300 metros, ele começa a ficar um pouco mais visível. E quando for para eu dobrar, ele já aparece ali embaixo, zero metros, e ele acende, e ele mostra, cara, e aí pode vir com voz também, é, cara, pode dobrar. Aí, opa, dobrei. Aí ele reinicia e mostra o outro trajeto. E ele vai subindo ali. Então, eu consigo, às vezes, apenas com a luz, porque vai iluminar o carro, principalmente se for à noite, se é hora de dobrar ou não. E isso vai me auxiliando. Ok? E quando eu chego, por exemplo, em algum lugar que eu quero reportar, que eu cheguei no local final, ele aparece aqueles três botões, quem usa sabe, o de estacionamento, a questão de redes sociais, parar ou tirar o silêncio. E aí, se eu quiser marcar algum ponto, por exemplo, de trânsito, é só deslizar em qualquer canto da tela, da direita para a esquerda, e ele vai aparecer aqui as informações. Então, isso é uma forma para mostrar para vocês que é possível. Porque, às vezes, a gente vê em uma palestra, pô, tá, mas aí chega em casa, isso não consegue. Essa é uma forma que é possível a gente conseguir pegar os apps que a gente fez anteriormente e transformar em algo mais calmo, algo que realmente possa trazer menos estresse para o usuário, atrasando técnicas reais, práticas. E aí, quero apresentar essa frase do Peter Dunk que eu acho muito legal, que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Às vezes, a gente, pô, como é que será o futuro? Como é que será o futuro? Na boa, aqui, estão as pessoas que vão realmente, não é uma coisa assim, ó, não, é uma realidade. A gente aqui que vai realmente dar a cara de como vai ser o futuro, como vai ser as engrenagens do futuro. E a gente tem que inventar. E falando em invenção, tem esse texto aqui que eu acho muito legal que tem tudo a ver com a Campus Party, que por falta de um inventor, né, falando em invenção, se perdeu um invento, por falta de um invento se perdeu um produto, por falta de um produto se perdeu uma empresa, por falta de uma empresa ou uma startup, né, se perdeu uma fábrica, por falta de uma fábrica perderam-se milhares de empregos, por falta de milhares de empregos, um país perdeu o seu futuro. Tudo por falta de um inventor. E não tem melhor lugar do que a Campus Party para fazer invenções complexas que simplificam a vida das pessoas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Dúvidas pessoal relacionado a essa parte de calma, alguma aplicação que de repente ficou vaga aí, vocês podem fazer perguntas. Tem alguém? Só uma dúvida. Ok, rapidinho, só uma dúvida. Meu nome é Stefano, tudo bem? Hoje em dia eu vejo que os aplicativos móveis estão cada vez mais simples e às vezes fica até pouco intuitiva a interface. Eu queria saber, na sua opinião, até que ponto essa simplicidade melhora em questão de usabilidade do usuário, coisa do tipo. Perfeito, excelente, excelente. O que acontece? Tem até um vídeo que ele brinca com isso, onde é uma interface onde não tem nenhum botão. Aí é assim, para enviar mensagem você dá um toque, para excluir é três toques, para não sei o que é cinco dedos, outro é três dedos, outro é dois dedos. Aí você deixa de apertar um botão para ficar lembrando, que a gente é ruim de lembrar qual é a ação. Tem que ter um equilíbrio, entendeu? Tem que ser algo, por exemplo, ser humano, por exemplo, se for dar um número, ou alguma coisa, não pode passar de três ações. Então, por exemplo, direita, esquerda, para o centro, é o limite, na minha visão. Por mais que as coisas evoluam, eu acredito que o ser humano vai continuar com uma certa, vamos dizer assim, limitação de ficar decorando. E um dos conceitos, quem é designer conhece o Nielsen, que ele fala que, cara, tem que ser como uma bicicleta, o cara tem que voltar daqui a dez anos e saber mexer naquilo como se tivesse visto ontem, que é fazer um aplicativo estilo bicicleta. Ok? Respondi a tua pergunta? Beleza, tem essas duas palestras aí também, que estão disponíveis nesse link, só acessar lá, que vocês têm acesso. Obrigado, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.